Ele vai fazer um pronunciamento do meu Mano Robson Ele tá aqui nesse momento que Deus permitiu Ele colocou pessoas maravilhosas Ele cantou parabéns pra ele Ele tá filmando Ele tá filmando Ele tá filmando mesmo Agora fala alguma coisa ai, faz um discurso Esse pronunciamento É pior de fechar Quantos anos tu tá fazendo? Tem vergonha de verdade não? 18 18 18 Alguma coisa Fala uma coisa com conteúdo Com conteúdo? Valeu Melotechapa, valeu Alex Andrade Valeu Renato, Gustavo E o Toninho, Juninho Valeu a toda a galera aqui O que você tá sentindo nesse momento? Não, eu tô sentindo nada Como você se sente nesse momento maravilhoso O seu dia hoje é seu dia O cara me sente amado né Amado Tu se sente amado? Tu se sente assim o cara O cara assim amado O cara que é feliz Está vivendo, está respirando Mais um dia, mais um ano Você completa mais uma primavera Entendeu? Isso ai legal E você se acha assim o cara super Você vale ouro cara Se derreter você pode até dar o anel Eu te acho uma pessoa maravilhosa Eu nunca vi esse cara aqui no erro meu irmão Esse cara aqui ó É dez Entendeu? Achei que a gente pensava É dez miolados Dez dentados Dez vergonhosos Eu, eu gosto desse cara Sempre quando eu Nunca vi ele Nas safadezas Entendeu? Nas pilantragens O cara é trabalhado O cara é profissional Por isso que anda com ele ó Porque esse aqui é pilantra Isso aqui não vale nada aí Tem que ser, tem que ser assim igual O menor do chato e o DJ Julim cara Imagina se tem um DJ também chato pra caramba com ele Ninguém coitava Também que o Julim tá aí pra balancear né Balancear um negócio Agora um pedido de aniversário E aniversariante agora A parede dos invejosos vem aí Os invejosos vem Testaram a minha fé Eu renasci das cinzas Deus que me botou de pé Dinheiro traz fartoria Ameniza o sofrimento O meu mano Robson É o cara do momento Chegou naquele pique Tipo top sem limite Com várias de cem no bolso Curtindo só a área vip Aqui o chicote estrala Na vida sou de ninguém Eu sou de todas elas Chamas, piriguete, as nem Um banho de piscina Uma hidro à luz da lua Eu vou te apresentar A ostentação e a luxúria Olha o tamanho da mansão A grossura do cordão Pra chegar onde eu cheguei Tem que ter fé e disposição Eita. Isso aqui é o Porra Deixa eu copar o salame Isso é uma perninha e meia de brilho Só pra mostrar pra vocês Vamos ver Vamos pro caso é animal Vamos pro caso é animal Um é cabo arte Molinha e um